Oi, oi pessoas, tudo bem? Bom, quem de vocês nunca ficou nervosas, né? Quando uma cliente chegou lá com as unhas todas esquerdas, todas quadradinhas e pediu pra mudar o formato, né? Quem aí nunca ficou meio tenso? Ai, meu Deus, como eu vou fazer isso agora, né? Então, a primeira dica pra vocês, antes da gente começar realmente a prática, a primeira dica é, a cliente, ela pode sim, a gente pode sim fazer essa mudança de formatos, desde que não mexa na estrutura da unha, desde que não vá tirar a resistência dessa unha. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se a unha square, unha quadrada, ela estiver muito curtinha, né? O que vai acontecer? Você vai ter que lixar muito com isso, você vai tirar a curvatura e ela não vai ter uma resistência, ela não vai ficar legal, tá? Então, a primeira coisa pra poder mudar de formato é que a unha tem que estar um pouquinho maior, né? Pra que você lixe, chegue no formato e não tire a estrutura realmente da unha, tá bom? Então, essa é a primeira dica pra vocês. Então, né? Já se inscreva no canal, já ative o sininho, já dá o joinha no vídeo pra poder ajudar. E bora lá ver como que faz isso de forma certa, de forma correta, né? Pra não desestruturar a unha da cliente. Bora lá! Bom, gente, o vídeo de hoje é como transformar uma unha quadrada pra uma unha almond, né? Quem aí nunca teve, né, uma cliente que chegou com as unhas quadradas querendo passar, mudar de formato, né? Passar pra almond. Então, eu vou mostrar pra vocês como fazer isso, tá? Bom, a primeira coisa é que a unha não pode estar tão curtinha, né? Por exemplo, se essa unha tivesse a metade aqui, eu não iria conseguir fazer uma almond, né? Então, a unha precisa estar um pouquinho maior como tá essa daqui, ok? Então, bora lá! Bom, eu vou fazer isso com broca. Então, pra isso, eu vou usar a broquinha 237GE, que é essa daqui de tungstênio, do kit extension nails. Muito cuidado, né, porque uma passada em falso, você pode realmente estragar e ter que realmente reconstruir ou colocar mais fibra, né? Bom, eu começo tirando a quina dessa unha, né, ó. Então, a curvatura. Eu começo tirando a quina dela. Muito cuidado, ó. Tirei por baixo, ó, já arredondei ela e agora eu venho, ó, também fazendo isso por cima. Tirei por baixo, ó, já arredondei ela e agora eu venho, ó, já arredondei ela e agora eu venho. Mais fechadinha na ponta, né, porque aqui ela tá bem arredondada. Tem gente que faz, né, a balerinha, a almondia, assim, mais arredondada. Eu, particularmente, gosto dela mais ovalzinha, mais amendoada mesmo, tá? Então, ó, agora venho acertando ela com a lixa manual. Só dando os últimos detalhes. Ó, né? Venho fazendo o formatozinho aqui na ponta. Bem de levinho. Ó, acerto aqui, ó. Nesse momento não pode ter força. Se tiver força, você pode estragar toda a unha e ter que repor fibra. Vou virar o dedinho dela aqui pra eu ver se a ponta da unha dela tá certinha. Ó, eu já vi que ela tá mais pra cá, que ela tá mais tortinha. Então, agora eu vou trazer a ponta mais pro lado de cá. Gente, então a ponta da almondia, ela precisa estar bem certinha, tá? A ponta dela precisa estar alinhada. Ó, acertei. Beleza. Ó, e nem mexer no top coat que ela tá, na estrutura que ela tá. Ok? Aí, é claro, né? O cliente, quando for fazer manutenção, você já vai ter que fazer o acabamento normal, né? Vai ter que tirar, ter que repor. Então, a gente, nesse caso, iria realmente lixar por cima, tá bom? Aqui eu tô mostrando pra vocês como mudar o formato. Bom, é... Vou virar o dedinho dela aqui. E vou dar uma afinada na pontinha, ó. Ok? Posso usar a mesma broca. Só cuidado pra não afinar demais e ter uma unha frágil, né? Ok? Vira. Bom, tá prontinho. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente se vê no próximo. Então, é isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham aprendido aí a fazer essa mudança de formato de forma fácil, simples, né? Viu como é que foi facinho, né? Então, é isso. Deixa seu comentário aqui pra mim. Seu comentário é importante pra mim saber o que vocês estão achando do vídeo. Deixa aqui também coisas que vocês gostariam de ver aqui dentro do canal. É isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo.